Essa moça aí Sua cabeça está em mim A garota aí Pensa um pouco aí Imagina quando ela descobre Que tá servindo só de anestesia Imagina quando der essa notícia Que a história de vocês é uma mentira E quantos corações vai ter que imudir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errada passa a vontade Me chama E quantos corações vai ter que imudir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errada passa a vontade Me chama, me chama, me chama A garota aí Ela sabe que quando tem o seu corpo Sua cabeça está em mim A garota aí Pensa um pouco aí Imagina quando ela descobre Que tá servindo só de anestesia Imagina quando der essa notícia Que a história de vocês é uma mentira E quantos corações vai ter que imudir Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errada passa a vontade Me chama E quantos corações vai ter que imudir Pra perceber que cê não vive sem mim E quantos corações vai ter que imudir Pra perceber que cê não vive sem mim Pra perceber que cê não vive sem mim Se tá doendo a saudade Fala logo a verdade Errada passa a vontade Me chama, me chama, me chama Me chama